Salve, galera! Beleza, mano? É nesse clima que a gente começa o vídeo, velho. Felizão da vida, velho! Como é que vocês estão? Tranquilo, velho? De boa na lagoa, velho? Boa, eu tô muito bem, rapaziada, velho! Lá o que eu já comecei, mano, já verifique se o sininho de notificação tá ativado, velho, e deixa o seu like no vídeo, vai estar me ajudando demais, velho! E esse vídeo aqui vai ser sobre a atualização do Adopt Me, velho, que ele basicamente bateu recordes, velho! Sim, mano, ele bateu recordes de Roblox, velho, porque... Deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês, mano... Pra ficar mais perto de mim, perto dessa pessoa linda que eu sou, né? Eu sou muito linda, né, mano? Então daí, mano, ele bateu... Olha essa foto que apareceu na tela, velho! Um milhão de pessoas jogando simultaneamente Adopt Me, velho! Teve um youtuber lá que ele falou que pegou um milhão e 500 mil, mas eu não vi na hora, então vamos dizer um milhão! Um milhão tá... Mano, nunca que o Roblox pegou um milhão antes, é... Um milhão de pessoas jogando simultaneamente num jogo só, velho! Agora é a primeira vez, ou seja, é um recorde do Roblox, mano! Que doido, velho! Então, mano, eu tô no processo de atualização, porque pra pegar um milhão de pessoas jogando... A atualização tem que ser muito especial mesmo, velho! Tem que valer a pena jogar, velho! Então, sem mais rolação, nós estamos chegando! Então, bora lá, mano! Mano, vocês não tão ligado, velho! Apareceu uma mensagem na tela falando... Algo está acontecendo atrás do hospital, velho! Atrás do hospital é aqui, velho! E daí, mano... Aqui embaixo tem esse lugar aqui, o oceano, velho! Ou seja, vai acontecer uma atualização muito doida que eu vou ver esse oceano, velho! Que da hora, mano! Que top! Cara, simplesmente, eu tenho certeza absoluta, velho! Que essa atualização aqui vai ser muito top mesmo, velho! Bom, a gente tem um contador aqui em cima, parece que vai ser um evento ao vivo, velho! Que você só vai liberar quando atingir essa contagem aqui que tá aparecendo aqui, velho! Basta três minutos, mas, velho! Eu vou cortar esse vídeo aqui e eu volto quando acontecer o evento! Então, um... Só... Nossa, bugou minha vez aqui, então já voltou! Mas, bom, família, antes de começar esse evento aqui, velho! Quero mandar um salve pra todo mundo que é membro do canal, velho! Todo mundo que tá aparecendo na tela, beleza? Então, se você quiser, por acaso, virar membro do canal, velho! Clica aqui no botãozinho azul, seja membro, velho! Nós temos muitos benefícios da hora lá, velho! Tem um lá que... De dois reais, tem o de sete, mano! Tem muitos benefícios da hora, velho! Eu quero mandar um salve especial aqui, velho! O Patrick, velho, que comprou o Membro Supremo! Muito obrigado, Patrick, por ter comprado o Membro Supremo, velho! Então, clica aqui no botão, seja membro! E fica sabendo os benefícios, beleza? Então, vai começar o evento aqui e eu já volto! Meu Deus, galera! Vai começar o evento agora! Mano, tá todo mundo tocando aqui o negocinho, velho! Que da hora! Nossa, vai começar o evento agora, ao vivo, velho! Nossa senhora, velho! Vocês terão a atenção contrária pra tradução em breve? Pendura e apertar... Pendura e apertado, velho? Que? Que? Olha como assim, velho! Essa... Não, não! Essa tradução aqui tá top demais, velho! E, galera, quero que você me tivesse aqui embaixo o que você achar desse link que eu tô usando aqui embaixo, aí! Essa borda ao redor da câmera que eu tô usando, velho! Comentei se ficou top numa nota de 1 a 10, beleza? Mano, eu acho que tá muito top, velho! Tá top demais, velho! Nossa, vamos ver! É só esperar agora que nem vai começar, mano! Eita, mano! O que eu tô segurando aqui, velho? Eita, mano! Meu Deus, velho! Eu tô parecendo um homem das cavernas assim, velho! Meu Deus! Meu Deus! Uga! 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 GTA 6 tá do meu lado! Uga! Uga! Deixa seu like! Mano, tá demorando, velho! Acho que os donos tem que... Ah, não sabe pra... Pro Arthur aqui que ele tá do meu lado aqui, tá me segurando aqui, velho! Tá me sufocando, velho! Me ajuda! Acho que tem que esperar os donos eles lançarem a atualização porque é manual, velho! Tipo, não é ao vivo, é manual assim, velho! Tem que esperar isso dar shutdown e reiniciar tudo, bem doido, mano! E literalmente tá com 1 milhão de pessoas jogando! Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão jogando agora, velho! Só pra tirar a conclusão sensata, velho! Nem sei que... 1 milhão e 600! Caraca, mano! Tá, eu empolguei aqui agora, mano! Mas 1 milhão e 600 mil pessoas jogando Adopt Me ao vivo, cara! Mano, você sabe o que é isso, velho! 1 milhão de pessoas jogando Adopt Me ao vivo e 500 mil pessoas! 1 milhão e 600 mil, velho! Tá pra ser um print na tela! Cara, é muita gente, velho! Então, galera, quando começar o evento aqui e voltar, aliás, porque você tem que lançar a atualização, eu volto, beleza? Olha, galera, eu tava andando por aqui no mapa, velho, porque tá 1 minuto ou 2 minutos aqui com o zerado, ele disse que vai teletransportar a gente, mas não teletransportou! E eu vi aqui, tem um barco aqui, velho! Literalmente, ele foi pra cima, velho! Ele... Sei lá, mano! Ele subiu a água, velho! Que da... Ué! Eu acho que ele tem tipo uma loja, assim, só que tem que esperar a atualização lançar, velho! E, mano, tá demorando muito pra lançar a atualização! Eu falei 3 minutos, mas deve ser uns 5 minutos que lançou, velho! E tá com milhões e 600 mil pessoas jogando até agora! Tá bem top, velho, o feedback, velho! Então, mano, eu vou... Quando eu lançar aqui a atualização, velho, de atualizar tudo, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Então, já volto! Galera, eu acabei de receber a atualização aqui, velho! Não! Uma atualização sobre o que aconteceu com a Doct.me, velho! Basicamente, velho, ele pegou muita pessoa jogando, velho! E acabou que o Roblox, ele... Sei lá, mano, eu não sei o que aconteceu com o Roblox! Que acabou caindo o servidor do Roblox, velho! E... Eu recebi essa mensagem no Twitter, beleza? Pelo próprio criador do Doct.me, velho! Ele falou assim, parece que que lembramos o Roblox com a atualização nova, velho! Mas ela vai lançar um pequeno evento ao vivo em breve, velho! Ou seja, velho, daqui a pouco vai começar o evento ao vivo, mas eu vou cortar pra vocês. Daqui a pouco, quando começar, eu volto, beleza? Foi igual o Dual Algebra, quando pegou muita pessoa jogando, velho! E o Roblox caiu e caiu por horas, mano! Tipo, mano... É triste como o Roblox, ele não atualiza, velho, o servidor, tipo, não deixa isso mais potente, assim, velho! Porque, mano, só vai começar a crescer cada vez mais, velho! Logo a gente vem pegando 1 milhão e 500 mil pessoas jogando, é muita gente, velho! Então, mano, quando eu começar aqui, eu volto, beleza? Galera, mano, vocês não estão ligados quanto tempo eu fiquei aqui esperando o Doct.me voltar, velho! Ele ficou literalmente... Deixa eu arrumar a câmera aqui rapidinho, mano, que ela tá um pouquinho estranha! Aí, acho que tá bom agora, agora tá bom, mano! Ele ficou literalmente uma meia hora por aí, offline, no Roblox, eu não consegui entrar, velho! Não consegui de jeito algum entrar no Roblox, finalmente consegui entrar, mano! Lembra, galera, tudo deixando o aviso pra vocês, vem claro aqui! Vou começar agora a editar muito melhor nos meus vídeos, velho! É, começar a colocar uns efeitos bem bacanas, sim, eu sei que vai ser bem melhor, velho! Comenta aí embaixo como que tá ficando, adoro, agora! Lembra que tá começando, beleza? Eu vou tentar focar na qualidade pra melhorar o vídeo pra vocês, velho! E a atualização, basicamente, consiste em ver, basicamente... Você vai, basicamente, poder customizar seus pets com itens, ou seja, chapéus e tal, mano! Tá pegando meu pet, qual que eu vou pegar, mano? Eu gosto, eu só uso esses dois unicórnio aqui, velho! Inclusive, eu queria muito pegar um dragão, sei lá, algum outro pet raro, mas sei lá, mano! Eu só tô, eu tô usando mais esse vermelho aqui do que o rosa, mas você tá não faz, mano! Então eu vou tá usando o vermelho aqui, velho, então a gente vai tá escolhendo aqui os itens com vocês, mano! Olha que bacana, o óculos aqui, chiloso, velho! Nossa, velho, meu, o meu pet vai virar gangster, mano! Olha, se liga, velho! Não, 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 se liga não, velho! Vou ter que, vamos ver primeiro aqui, velho! Primeiro óculos aqui, doidão, mano, gangster, velho, bem bacana, gostei, mano! Vamos ver, se quer... Ah, mano, não, 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 quero comprar não, quero comprar não, peraí! Chapéuzinho, mano, achei da hora, mano! Da horinha, bacana! Eu vou comprar esse chapéu, provavelmente, velho, e o óculos! Nossa, aí meu unicórnio vai virar pirata, nossa senhora, velho! Eu vou comprar, provavelmente, esse óculos também, achei ele bem bonito, velho! Inclusive, eu usaria ele no minha skin se eu pudesse, né, velho? Porque fica bem bacana! Ah, não, só pra quem tá aqui, o Dark tá aqui do meu lado da gravação, velho! Vamos ver esse aqui, o que é isso, mano? Ah, é a touca, velho! Que bacana, mano! Vamos ver o que mais tem, galera! Acho que é só isso, pra falar bem real, mano, deixa eu ver! Tô olhando aqui pra fora da tela... Ah, tem um negocinho aqui, vamos ver! Ah, tem umas asas aqui, que bacana, velho! Será que ficava da hora o meu pet, velho? Mano, eu acho que não sei, mano! Meu pet já não tem asa, velho! Não, ele não tem asa, acho que vai combinar, mas eu não vou comprar não, velho! Quanto que custa? Quanto que custa? Vamos ver! Custa 2 mil! Nossa! Se vocês quiserem, eu compro em live pra ver como que é, velho! Inclusive, amanhã, esse vídeo vai sair na segunda! Terça-feira eu vou estar fazendo uma live junto com vocês, beleza? Pra... É... Mobiliando meu apartamento, que é basicamente um prédio enorme, velho! Hum, agora tô indo! Será que eu compro esse óculos ou esse, mano? Deixa eu ver... Qual que combina mais? Hum, eu vou comprar o... Vou comprar quanto isso, esse aqui, velho! Dei na live, vou comprar o resto daí, comprar todos, velho! Vou comprar... Aê, boa! Comprei! Agora, como é que veste? Ah, olha que da hora! Tô segurando aqui... Truques vestir... Vestir-se, vamos ver! Chapéu... Nossa, tem um monte, velho! Olha! Nossa, que top, mano! Gostei demais, velho! Dá pra colocar... Já viu o chapéu do jogo em si, velho? Que bacana! Tô usando esse Oscar porque eu achei ele bem bacaninha, assim, bem da hora! Vamos ver o óculos, não tem esse que eu tenho? O que que é isso? Hum, bacana! Vou usar, vou usar, mano! Eita, mano! Eu tenho... Qual que é o nome disso? Branco Bolt! Bolt, mano! Eu não sei! Bolt, mano! Que isso, velho! Ah, tá tirando! Achei bacana! Aqui é a asa bacana! Da hora, mano! Que top, velho! Top demais! Salve, mano! Deixa eu mudar a salve aqui, velho! É... Cadê, cadê? Salve, Paulo! Beleza, mano! É o Dead lá do Discord, velho! Mano, eu... Eita, eu tô segurando o chapéu ainda, velho! Por quê? Mano, eu... Ô, mano! Mano, mano, mano! Tá muito estiloso esse meu pet, velho! Caraca! Agora eu tô usando... Colocando um unicórnio! Vê que eu acho que vai ficar da hora, mano! Vê aqui, vê, cheiro-se e vão ver! Chapéu, colocar o rosa! Nossa, esse aqui fica top, velho! Fiquei estiloso, mano! Gostei, gostei, mano! Tivei óculos, coleira... Acho que a coleira não vai ficar bacana aqui, velho! Pior que ficou, mano! Ficou bem clean, né, velho? Ficou bem, tipo, visível, assim, velho! Assim, vamos dizer! Mas, galera, gostei demais desse evento! Achei ele bem bacana! Mas eu não acho que merecia 1.600.000 pessoas jogando ao vivo, assim, velho! Nossa, mano! Só por causa desse meu pet que merece o like de vocês! É inscrição no canal, galera! E não salve pra todo mundo que tá aqui no Cerdor, velho! É... Eu tô rec, tô sim! Vou te mandar um sim aqui, velho! Comenta aí embaixo em notas pra essa atualização, velho! Então, bom, galera! O vídeo foi, espero que você gostou, velho! Já aproveita aí... Se você puder, por acaso, compartilhar o vídeo, velho! Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar o vídeo! Tipo, de coração mesmo, velho! Então, o vídeo foi, espero que você gostou! E eu repito de novo, porque aqui a gente é vida louca, mano! E tá aparecendo dois vídeos aqui, deixa eu virar aqui! Aqui, dois vídeos que estão aparecendo aqui, por acaso, se você queira clicar, velho! E assistir um deles, velho! Fica na descrição desse vídeo de vocês, velho! Então, falou!